Vocês devem chegar e nos grow up por causa de uma puta de uns fones, mano. Mas é verdade cara, então vocês estão lá, tem uma equipa do caralho e não tens uns fones, mano. Ele já foi kick up. Eu fui imbasar aqui. Não, eu fui imbasar aqui. Não, eu fui imbasar aqui. Eu fui imbasar aqui. Eu fui imbasar aqui. Razão. Estás abusando. Razão. Unskill. Sério, isso é isto? Razão. Abrão. Bora, bora, cai nisso. Vai, só mais. Fecha, fecha, fecha. Posta já. Ouve, Jota.